parar o menino hit. É, então. O Sampaoli tava como? Ele tava vidrado, cara, ele tava vidrado. O Sampaoli sabia tudo pra parar o hit, velho. Ô, o Dati, o Dati. O Liminha tá ofegando, tá empurrado aquele dedo, velho. Tá, tá, ele tá. O Liminha, se alguém falar que o Liminha, ele não se entregou, né, Liminha? Ele empurrou, ele empurrou. Liminha, você já foi num jogo de futebol em estádio? Eu, umas três vezes. Eu vou fazer questão de te levar, viu, Liminha? Quando a pandemia passar, eu vou te levar num jogo do Santos, viu, Liminha? Opa, eu tô, eu quero ir lá na Vila Belmiro pela primeira vez, eu vou. Perfeito, perfeito, velho.